Os abrigos dos pontos de ônibus de Cascavel estão sendo substituídos, mas até que tudo fique pronto, a população vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente em dias de chuva, como nesta semana. E isto já tem gerado algumas reclamações. Leandro. Abrigos antigos no chão. Sinal de mudanças? Isso mesmo. Mas com esse tempo chuvoso, sem condições das novas estruturas serem instaladas na Avenida Brasil, região do bairro Pacaembu. Aqui o passageiro fica no barro. Nesse outro local, nem no ponto é possível ficar. Mas de que adianta ficar no piso de concreto, se num dia como hoje ele não tem cobertura? O Jones já enfrenta isso desde a semana passada. Complicado, faz dia que está saindo, umas duas semanas já. 850 novos abrigos de ônibus. Eles vão substituir os antigos, como esses. E também serão colocados em pontos onde não havia abrigo, só a placa de identificação que é ponto de ônibus. Mas até agora, apenas 215 foram colocados. E a empresa que venceu a licitação para toda esta mudança, pediu mais prazo para fazer a instalação total dos abrigos. Estamos fazendo uma prorrogação de prazo para a empresa, de mais seis meses, devido ao início das obras terem sido conturbadas. O projeto foi de 2018 e até conseguir financiamento, processo estatório, toda a configuração administrativa, os projetos ficaram defasados. Houve muitas trocas, calçadas que foram feitas. Isso demandou uma correção dos projetos. Então a empresa não pôde, começaram imediatamente os serviços, logo com a contratada, devido a essas situações. Nós tínhamos que refazer muitas coisas, agora estamos alinhados já com a empresa, mas a empresa perdeu muito tempo. Pior é que a pandemia também atrasou a entrega de material para a construção da base dos abrigos. Hoje na cidade eu acho, quase não tenho, cobre está faltando, tijolo está faltando, cimento. Então isso tudo acaba atrapalhando o andar, não só dessa obra, todas as obras do município. Também há locais onde a demanda exige pequenas alterações no projeto original. Por enquanto todos são o mesmo padrão, é um projeto único. Claro que já houve um crescimento da demanda, que tem locais que vão precisar de um duplo ou triplo desse modelo que estamos fazendo. O nosso projetista já está estudando o caso para poder fazer essa ampliação e claro, adequar o local que vai ser colocado.